Como criar sua conta no Google Ads? Passo a passo aí, completo pra você. Seja bem-vindo ao nosso canal que é Alex Tutoriais. Então hoje vou estar mostrando pra você como você faz pra criar a sua conta no Google Ads. Tá certo? O Google Ads, pra quem não sabe, é pra você estar fazendo anúncio tanto no Google quanto no YouTube. Tá certo? Então se você quer fazer anúncio nessas duas plataformas, você precisa de uma conta do Google Ads. Então vamos lá para o vídeo. Bom, já estou aqui no computador já. Então foi o seguinte aqui. Eu vou deixar o link pra você aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Bom, então quando você clicar no link na descrição, você vai vir pra cá, pra esse site aqui do Google Ads. Aqui você vai criar a sua conta. Então vamos criar uma conta passo a passo aqui. Então não pule o vídeo. Tem passos importantes, tá certo? Então vamos aqui. Comece agora. Lembrando, pra você poder criar uma conta do Google Ads, você vai precisar de uma conta. É Google, uma conta de e-mail. Tá certo? Então se você não sabe como criar sua conta, eu vou deixar um card pra você aqui em cima. Não sei se vai ser de cá ou de cá. Pra você estar criando sua conta Google. Depois que você cria sua conta Google, você volta aqui. Ok? Aqui nessa parte, ó. Você tem essa opção aqui pra criar, ó. Mas nós vamos criar aqui, ó. Você é um profissional de marketing? Alterna para o modo especialista, tá? Então nós vamos criar a conta Google Ads no modo especialista. Então vamos dar um clique aqui, ó. Então aqui o que vai acontecer? O Google vai pedir pra você fazer tipo um anúncio, tá? Vai pedir pra você fazer um anúncio, tá? Então nós vamos fazer um anúncio de qualquer jeito aqui, tá? Um anúncio rápido. Só pra poder criarmos a nossa conta. Depois que a conta for criada, nós venhamos e pausamos esse anúncio. Acerta esse anúncio, senão vai ser descontado nada de você. Então vamos criar aqui, ó. Vamos clicar em vendas. Pesquisa. Rede de pesquisa. Continuar. Aqui você continua. Aqui vamos colocar um nome pra campanha aqui. Campanha teste. Aqui pode deixar desmarcado aqui. Depois vai pra frente. Vamos estar fazendo um vídeo aqui. Vamos fazer um anúncio aqui no Google Ads, tá certo? Pra você ver como que funciona. Aqui pode deixar Brasil. Você pode rolar aqui pra baixo. Aqui pode rolar. Aqui você vai ter que colocar um valor, tá certo? Então eu vou colocar aqui 10. 10 reais aqui. Deixa cliques aqui. Só vai continuar. Aqui no grupo de anúncio, você coloca o nome pro grupo. Colocar aqui. Teste. Palavra chave, senão nós não vamos colocar nada. Ok? Só vai continuar. Agora vamos pra criação do anúncio. Tá certo? Então o anúncio aqui. Deixa eu pegar o site meu aqui. Pronto. Aqui vamos colocar aqui teste. E aqui você vai ter que colocar alguns títulos aqui, tá certo? Então vamos colocar alguns títulos aqui. Pronto. Aqui nessa parte aqui dos títulos, você coloca alguns títulos aqui, tá? Porque se você não colocar nada, o Google não vai deixar você terminar de criar sua conta, tá certo? Então seria como se você fosse rodar um anúncio mesmo, tá? Você pode ver aqui do seu lado direito, ó. O anúncio seu aqui já, ó. Tá vendo? O anúncio. O site, ó. Tá certo? E os títulos. Ok? Então aqui vamos pôr nada. A descrição você também tem que colocar. Aqui, ó. A descrição que você coloca também. Tá? As duas. Certo? Lembrando, gente, tá? Se você quiser aprender tudo sobre tráfego pago aí, tá certo? Facebook Ads, Google Ads, dominar o tráfego pago. Então o link aqui na descrição do vídeo pra você. Ok? Feito isso, você clica aqui, ó. Salvar e continuar. Agora chegou a parte importante aqui, ó. Que é a parte da sua conta aqui que você vai adicionar seu CPF, seu nome, endereço e a forma de pagamento, tá? Então você vai precisar de um cartão de crédito ou se não do boleto bancário. Você pode pagar pelo boleto bancário. Ok? Então vamos aqui, ó. Aqui você deixa o Brasil mesmo, tá certo? Aqui o código promocional. Se você tiver, você coloca e aplica. Tipo de organização. Tá? Então você clica aqui, ó. Pessoa física. Aqui você vai preencher, ó. Sua CPF. Então você digita com os pontos e o traço. Ok? E embaixo vai ser a data de nascimento. A data de nascimento vai ser o dia, barra, mês, barra e o ano, tá? Tudo completo. Pronto. Então, ok. Tá certo aqui já. Bom, aqui, ó. O nome. Já tá o nome preenchido ali. Agora vamos pro endereço. Então você coloca o seu endereço. Pronto. Aqui você coloca o estado. Vamos pôr o estado aqui. Ou a cidade. E o CEP. Coloca o seu CEP da sua rua aí. Pronto. Tudo preenchido aqui, ó. Agora aqui embaixo, aqui, ó. Como você fará o pagamento. Aí tem aqui, ó. Pagamentos automáticos. Dá um clique. E vai aparecer. Opa. Vai aparecer aqui. Pagamentos automáticos. Pagamentos manuais. Aí você, pagamentos manuais. Digita aqui o valor. Tá? Onde tá aqui 100 reais, por exemplo. Tem que estar 100,00. Pra funcionar. Pronto. E aqui na forma de pagamento, ó. Então, aqui. Adicionar um novo cartão. Dá um clique. E tem a opção aqui, ó. Boleto bancário. Tá certo? Então, como que vai funcionar? Você digitou 100 reais. Que é o valor que você digitar aqui nessa parte. Ele vai ser igual no celular. É. Que você recarrega lá. Você vai lá e recarrega 20 reais no celular. E vem um crédito de 20 reais pra você. Aqui vai ser da mesma forma. Então, você vai lá e coloca 100 reais aqui, ó. No Google. E paga o boleto. E assim que o boleto for compensado, esses 100 reais. Entra pra você. Pra você gastar com o anúncio. Tá certo? Eu prefiro o cartão de crédito. Cartão de crédito é melhor. Então, você põe aqui, ó. Cartão de crédito. É pagamento automático. Tá certo? E cartão, ó. Adiciona aqui o número do cartão, ó. Então, aqui vai ser o número do cartão primeiro. Tá certo? Então, você coloca search in. O número. O mês. Aqui vai ser o mês de validade do cartão. Vai ter um mês. É uma data aqui primeiro. Quero que você é membro, né? É que você tenha um cartão desde a data que você tem um cartão. E a validade. Sempre quando você vai comprar, eles pedem a validade do cartão. Ok? E o código de segurança. O código de segurança é composto por três números. Ok? Aqui embaixo é o nome de titular do cartão. Você escreve qual tá no cartão o nome. Ok? Ó. O endereço do cartão de crédito deve ter igual ao endereço acima. Se for, você marca, tá? Se não for, você tem que preencher aqui, ó. O cartão de crédito, ó. Tá certo? O meu é o mesmo endereço. Então, deixa marcado aqui. Pronto. Preencheu tudo aqui. Tudo certinho. Você clica, ó. Enviar. Pronto. Então, ó. Parabéns. Tá tudo pronto. Agora, foi o seguinte aqui, ó. Essa campanha que nós criou, ela vai começar a rodar anúncios, né? Não parar ela. Tá certo? Então, nós temos que parar ela. Vem aqui, ó. Nesse botão azul, ó. Explorar a sua campanha. Clique. E pronto, ó. Chegamos na parte aqui, a principal do Google Ads, aqui, ó. Que é onde que você sempre vem nos vídeos aí, ó. Tá fazendo anúncio aí. Então, aqui, ó. Você vem aqui em campanha. Nessa coluna esquerda sua aqui, ó. Vem aqui, ó. Campanha. Você dá um clique. Aqui vai abrir todas as campanhas. Só tem uma campanha, né? Que nós fizemos agora pra criar a conta. E essa aqui, ó. Então, você vem aqui nesse botãozinho verde. Tá vendo? Tem uma sete anulada, ó. Dá um clique. E pausar. Pra não gastar o nosso dinheiro. Tá certo? Porque a campanha, já que você vai gastar dinheiro aqui e vai fazer a campanha. É bom você fazer a campanha do jeito certo. Tá bom? Então, nós vamos só trazer um vídeo aqui. Aqui, ó. O Google Ads é o seguinte, ó. Você tem essa opção aqui que você vai usar bastante. Aqui é a campanha. Visão geral. Tá a palavra-chave, ó. Tá certo? Que vai ter a palavra negativa também. Tá certo? Que você vai usar bastante. Aqui em cima aqui, ó. Ferramentas, ó. E configurações. Você vai ter que instalar o Pixel. Então, depois nós podemos fazer um vídeo instalando o Pixel. De conversão aqui. Tá certo? E aqui tá uma coisa importante, ó. Em ferramentas, ó. Planejador de palavra-chave, ó. Quando você vai fazer anúncio, você usa essa pesquisa do Google Ads. Pra você ter ideia. Se aquele produto que você tá querendo vender. Aquele anúncio que você quer fazer. Se ele tem pesquisa. Se alguém pesquisa ele. Tá certo? Então, aqui você pode dar um OK. Vem cá, ó. Ver volume de pesquisa. Aqui, ó. Vamos onde tá aqui, por exemplo, ó. Vamos criar um negócio na internet. Começar. Ó. Tá vendo? Não tem, ó. Viu, ó. O jeito que tá ali. Então, vamos voltar aqui, ó. E vamos pesquisar outra. Trabalhar pela internet. Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia, tá? Com o que é que funciona aqui. O planejador de palavra lá. Isso aqui já tem, ó. Trabalhar pela internet, ó. 10 mil a 100 mil busca. Tá certo? Mensais, ó. OK? Então, tem muito aqui, ó. A concorrência é alta. Então, tem muita pesquisa com essa palavra-chave aqui, ó. OK? Então, isso aqui você vai usar bastante. Essa planejador de palavra aqui do Google. Aqui você clica no Google Ads. Você volta na parte principal. Se você clicar aqui, ó, mudar a visualização, você muda o jeito aqui, ó. Vou dar um clique. Ó, tá vendo? Então, você muda a forma aqui, ó. Eu acho melhor assim, ó. Então, tá aí, ó. Então, nossa conta no Google Ads tá criada. Tá certo? Nós podemos fazer um vídeo aqui, o próximo, fazendo o Google, um anúncio pelo Google Ads. Tá certo? Então, se você gostou, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aqui. OK? Então, nosso muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau.